Este gás meteu a pausa e o Ben Yadder fez a favor de mandar ao posto, estás a ver e a bazar, claramente. Isto também é tão bom, mano. Ai meu Deus, o gol que eu vou sofrer. Ai... Meu Deus. Penalty! Carga do ombro! Pedir desculpa, pedir desculpa porque o gol foi tão bom. Estás a ver? Estás a ver?